Sabedoria Diária. Tradução do texto de Tom Laurice Freeman. Começamos a perceber que desenvolver nossa capacidade de atenção, que é o que nos torna humanos, leva tempo. É como desenvolver uma boa saúde muscular. Existe algo chamado atrofia muscular. A perda de massa muscular. Quando as pessoas estão doentes e precisam ficar de cama por longos períodos de tempo, seus músculos geralmente começam a enfraquecer devido a uma coisa, a falta de exercício, ou às vezes, por má nutrição. E pode parecer que o músculo, em curto espaço de tempo, estivesse perdido, simplesmente tivesse desaparecido. Mas, na verdade, não foi embora. Acabou de se tornar muito menor. Mas pode ser reconstruído. E uma boa terapia, uma atitude saudável perante a vida, um espírito de esperança, e a ajuda de pessoas que podem fazê-lo, ajudam a reconstruir esse músculo para que possamos andar, nos mover, alongar e estar no corpo como deveria ser. O mesmo se aplica à mente e à nossa capacidade de atenção. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã